Pra que dizer adeus se o meu coração vai te seguir Se eu não sei tirar você de mim Se eu tatuei na pele a sua essência Pra que dizer adeus se o sol do seu olhar é minha luz Tô preso nesse amor que me conduz Se fiz essa paixão minha existência Sente prazer nos braços, é mentira, não consigo O coração dá sinal de perigo Se eu acordar pela manhã é pra viver você Se ainda tomo meu café é pra viver você Se eu encher a cara de cerveja é pra te esquecer E pra viver você Se eu corra de outro beijo é pra viver você Se eu encarar outra paixão é pra viver você Se eu me enganar de te esquecer Não dá pra esconder que é pra viver você Sente prazer nos braços, é mentira, não consigo O coração dá sinal de perigo Se eu acordar pela manhã é pra viver você Se ainda tomo meu café é pra viver você Se eu encher a cara de cerveja é pra te esquecer E pra viver você Se eu provar de outro beijo é pra viver você Se eu encarar outra paixão é pra viver você Se eu me enganar de te esquecer Não dá pra esconder que é pra viver você Se eu acordar pela manhã é pra viver você Se eu acordar pela manhã é pra viver você Se ainda tomo meu café é pra viver você Se eu encher a cara de cerveja é pra te esquecer E pra viver você Se eu provar de outro beijo é pra viver você Se eu encarar outra paixão é pra viver você Se eu pra viver você Se eu encher a cara de te esquecer Se eu encarar outra paixão é pra viver você É pra viver você